Bom dia, daqui a pouquinho começa essa audiência pública para prestação de contas das metas fiscais do município referente ao terceiro quadrimestre de 2016. Aqui ao meu lado está o presidente da comissão de finanças aqui do legislativo, o vereador Wesley Casaforte do PSB, que é quem vai presidir os trabalhos dessa audiência. Vereador, explica para a gente qual o objetivo exatamente da audiência de hoje, que é referente a uma gestão anterior, né? Exato, bom dia Renata, bom dia a vocês que estão assistindo em casa. Na verdade, assim, nós iremos procurar informações do que ocorreu nesse terceiro quadrimestre do ano anterior e vamos saber do novo secretário qual será a nova gestão, quais são os objetivos da nova gestão para não ocorrer o que aconteceu no passado. Muito se fala das dívidas que foram herdadas da gestão anterior, isso deve ser discutido aqui entre os parlamentares. Com certeza, nós precisamos saber porque o município deve ter a informação, Renata, sobre o que foi ocorrido na gestão anterior e trazer isso com transparência para toda a população da cidade de Guarulhos. Obrigada, vereador, uma boa audiência para o senhor. Imagina, obrigado, estamos à disposição. Obrigado, Guarulhos. Então, começa daqui a pouquinho essa audiência pública das metas fiscais referentes ao terceiro quadrimestre de 2016. Você acompanha ao vivo aqui com a gente na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Obrigado. 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 Muito bom dia. Sob a proteção de Deus, iniciamos esta audiência pública. Neste momento, a Comissão de Finanças e Orçamento tem a honra de receber, representando o Executivo Municipal, o Sr. Peterson Juan Aiello, de Couto Ramos, Secretário de Finanças do Município, que irá demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre do ano de 2016, obedecendo desta forma o disposto parágrafo, no parágrafo 4º, no artigo 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, intitulada Lei de Responsabilidade Fiscal. Em seguida, será aberta a palavra aos vereadores, caso queiram, por cinco minutos, e aos demais interessados, por dois minutos. Na sequência, o secretário irá efetuar os devidos esclarecimentos com a palavra do Sr. Secretário, Dr. Peterson, da Secretaria de Finanças. Eu gostaria de, antes do Sr. Secretário iniciar as suas palavras, eu gostaria de convidar para compor à mesa o nobre vereador Geraldo Celestino, que compõe essa Comissão de Finanças, junto comigo, por favor, vereador. Quero também fazer o convite ao secretário adjunto, o Sr. Mário Sasaki, para poder compor à mesa junto com a gente. Obrigado. Gostaria de convidar também o nobre vereador Moreira, para poder estar compondo à mesa com a gente. Obrigado. E, com a permissão de Deus, iniciaremos os nossos trabalhos. Sr. Secretário, passo a palavra ao Dr. Peterson, secretário de Finanças do município da cidade de Guarulhos. Bom dia a todos. Na pessoa do vereador Geraldo Celestino, cumprimento todos os vereadores aqui presentes. Agradeço o convite e a dedicação na Comissão de Finanças do vereador Wesley Casaforte. Cumprimento o meu adjunto, que tem trabalhado desde o dia 1º de janeiro de 2017, dessa gestão. Todos os dias, pensando no equilíbrio fiscal e financeiro do município, que vocês sabem como nós encontramos a casa aqui, deixada pela antiga gestão. Então, agradeço muito o empenho, o trabalho dele, que tem feito e realizado junto com a gente. Agradeço todos os diretores, na pessoa do Leonardo, que é o nosso diretor de receita imobiliária. Cíntia, Carlos Iqueda, Marcelo. E os servidores que aqui estão presentes, que é a Márcia, Calvino e o Rocco, que é de Tesouro e Despesa. Glauber, economista, que também trabalha com a gente lá. O Anderson e o Rodrigo, que dá toda a assessoria no gabinete. Porque é junto com essa equipe que a gente consegue fazer algum trabalho. Não temos nenhuma vaidade, como o próprio prefeito diz, de dividir as conquistas, as batalhas do dia a dia. E sozinho eu não conseguiria enfrentar todos os problemas e as dificuldades que a Finanças de Guarulhos nos proporciona a cada minuto. Então, a nossa vinda aqui é para falar sobre o terceiro quadrimestre de 2016. Foi preparado um material para passar no slide aqui na lateral. E logo na sequência estaria à disposição de todos os vereadores que tiverem algum questionamento a fazer com relação a Finanças do município de Guarulhos. Então, o microfone? Bom dia a todos. Dando sequência aqui à apresentação. A apresentação está dividida em quatro blocos. No primeiro bloco, nós vamos fazer um resumo sobre as receitas do município consolidadas de 2016. Depois vamos abrir para despesas, resultados fiscais e os demonstrativos de limites. Receitas. Guarulhos, no ano de 2016, teve uma receita total no valor de 3,6 bilhões de reais. Aqui compreende a receita consolidada do município, que envolve tanto a administração direta e indireta. O que representou uma variação nominal de 3,3%. Porém, representou uma queda real, de acordo com o IPCA, de 5,3%. As receitas do município estão praticamente todas concentradas em receitas correntes, que compreendem 3,6 bilhões. E no próximo slide aqui, a gente vai abrir as receitas correntes para dar uma ideia, uma dimensão de como é que elas estão agrupadas. O primeiro item é receita tributária, que teve uma variação nominal de 4%, porém, teve uma queda significativa de 4,6%. Depois, contribuições patrimoniais. O outro item que chama a atenção seriam os itens de transferências correntes, em especial as transferências de Estado, que compreendem ICMS e IPVA. Nesse item, Guarulhos também teve uma queda significativa, tanto em termos nominais, quanto em termos reais. Uma queda que chegou quase a 10% em termos reais. Receitas tributárias. Aqui, nós agrupamos, por ordem decrescente, os principais tributos da cidade em representatividade. O IPTU, o ano passado, foi o tributo com maior arrecadação, atingindo a casa de 414 milhões de reais. Foi o único tributo, aliás, o principal tributo que conseguiu ter um crescimento real de 0,6%. Aqui, chama a atenção, esse crescimento se deve, basicamente, a dois fatores. O primeiro foi o programa de anistia, que ocorreu no ano de 2015. O programa, ele se refletiu num crescimento de lançamentos para 2016. Alinhado a isso, esse é um tributo que ele é indexado à inflação. Então, esses foram os principais motivos para que o município tivesse um incremento real na receita de IPTU. Em contraponto, o ISS teve uma queda real de quase 10%. Aqui, ele seguiu a questão do ciclo econômico. Como o município teve, o Brasil teve uma queda de PIB acima de 3%, isso se reflete, basicamente, na atividade econômica do município. Por consequência, o ISS é um dos tributos que mais sentem a questão do ciclo econômico. E é retido na fonte, refere-se também à questão dos tributos do funcionalismo municipal. E TBI e taxas. Taxas, aqui também cabe chamar a atenção, houve uma queda de quase 30% real e 24% nominal. Mas aqui é um problema, porque, de data base, porque, no ano de 2015, como houve o programa de regularização, a anistia de regularização da construção, o município arrecadou em torno de R$ 9 milhões com taxas desse tributo. O que não ocorreu em 2016, dado a questão pontual do tributo ter sido focado em 2015. Isso se refletiu na queda de arrecadação das taxas. Mas, se nós pegarmos a série histórica, nós vamos ver que apenas 2015 saiu fora da curva por causa desse tributo que foi específico. Bom, aqui a gente abre as transferências correntes. As transferências correntes, que têm grande peso na arrecadação de Guarulhos, eles estão divididos, basicamente, em três frentes. Transferências da União, que compreendeu R$ 370 milhões, houve uma queda de 1% real. E os principais repassos federais são a FPM, que é o Fundo de Participação Municipal, as transferências de recursos municipais, FNDE e SUS. O SUS, que tem um peso muito grande sobre as transferências da União, dos R$ 372 milhões, R$ 217,00 referem-se ao repasso SUS, Guarulhos teve uma queda real no repasse de quase 2%, 1,7%. E transferências do Estado. Transferências do Estado, Guarulhos teve uma queda de 9,5%. Puxada principalmente pela queda na arrecadação do ICMS. O Estado de São Paulo, ele transferiu R$ 884 milhões no ano passado. Sobre a questão do ICMS, dois pontos chamam a atenção aqui. O Estado de São Paulo teve uma queda no tributo dele de 8,5% real. Guarulhos teve uma queda de 10% no repasse. Primeiro por causa da questão da queda da arrecadação do governo federal, do governo estadual. Além do que, Guarulhos perdeu participação no índice de PAN. Na verdade, já é um movimento que tem acontecido nos últimos três anos. Nós temos tido quedas sequenciais. E que, em 2017, nós vamos ter também. Dado o índice que foi calculado o ano passado, esse ano nós perdemos também mais 1% na participação da arrecadação do ICMS. Então, isso deve ser um agravante já para 2017. IPVA representou R$ 141 milhões. IPI exportação. Todos eles com queda significativa. E o terceiro grupo seria o repasse Fundeb. Aqui, nesse caso, tivemos uma queda real de 3,5%, representando R$ 400 milhões no ano de 2016. Então, aqui, nós tivemos, nesse grupo de despesas, uma queda bastante significativa, representando R$ 6,5% nas transferências correntes. Esse slide aqui, nós colocamos para dar uma dimensão da distribuição das receitas do município. Como a gente percebe, Guarulhos ainda é uma cidade muito dependente de transferências de recursos. Quase 27% das receitas correntes do município advém do ICMS. 12% IPTU. E, em terceiro lugar, Fundeb. E, quarto, ISS. ISS-QN, como nós podemos ver aqui, ele é a quarta receita em importância no município. Que é um dado atípico para cidades do Porto de Guarulhos. Ah, aqui, ele não está incluído as receitas relacionadas ao SAI. Porque nós optamos em tirar aqui, porque senão ele estaria distorcendo um pouco essa distribuição de receitas. seguindo o grupo de despesas. O orçamento de 2016, o Guarulhos começou com uma dotação inicial de 4,3 bilhões de reais. foi empenhado, no decorrer do ano, 4,8 bilhões. Só chamando a atenção aqui, a arrecadação total girou em 3,6 bi. Só que o município, ele já partiu com uma dotação de 4,3. Por quê? Porque quando o orçamento de 2016 foi elaborado, ele foi feito com os dados, com as premissas do meio de 2015. E lá nós previmos... E naquele momento de 2015, não se previa que a economia fosse crescer quase 0,5%. Fechamos em 2016 com um PIB de menos 3,3%. O que se refletiu diretamente na arrecadação. Então, por isso, o que aconteceu... Como houve essa frustração de receitas, o município teve que cancelar uma grande quantidade de empenhos. Você vê que 4,8 bi empenhados, quase 1,4 bi foi cancelado, principalmente nos últimos três meses do ano. O que gerou um empenho efetivo de 3,4 bi, próximo à receita realizada. Foi liquidado 3,4 bi, o que representou 99,5% do empenho. Essa diferença de 0,5% foi o valor que foi inscrito em restos a pagar não processados. E foi pago 3,2 bilhões. Aqui, a gente está abrindo um pouquinho a despesa dentro da perspectiva do liquidado. Como despesa total, 3,429 bi, o que representou uma queda real de 9,6% nas despesas do município. Muito em perspectiva da frustração de receita que o município teve no decorrer do ano. E... Quase tudo... Desse valor, quase tudo se refere a despesas correntes, que deu 3,2. As despesas correntes estão divididas em três grupos principais. Pessoal em cargos, que somou 1,7 bi, e representou uma queda real de 7,5%, e outras despesas correntes, 1,4 bi. Guarulhos investiu, no ano de 2016, 121 milhões de reais, o que representou uma queda real de 3,4%. Aqui na última linha, nós temos a receita total, então ele mostra a perspectiva entre despesa e receita. Enquanto nós tivemos uma queda real de 5,3% na receita, na despesa nós tivemos uma queda de 9,6%. Esse slide aqui, ele dá um pouco da dimensão da distribuição, em termos de participação por secretarias nas despesas. A gente percebe que a saúde, dentro da perspectiva da administração direta, tem uma participação em relação ao orçado de 28%, seguido por educação e secretaria de transportes. O próximo slide, ele pega as despesas como um todo, não só a administração direta. E aqui a gente percebe o seguinte, você vê que 30% é saúde, 26% é educação, e encargos gerais 13%. Somando esses três itens, encargos gerais, secretaria da saúde e educação, compreende a quase 70% das despesas do município no ano de 2016. Aqui seriam as outras despesas correntes liquidadas, seriam referentes à parte de custeio. Ele segue a mesma linha, com as principais representatividades, educação, saúde e encargos gerais. E investimentos. Investimentos, eles tiveram praticamente centrados na secretaria de transporte e trânsito e na secretaria de educação, com 21% do investido no ano. Terceiro bloco, resultados fiscais. Balanço orçamentário. O balanço orçamentário, aqui nós incluímos as receitas e as despesas intraorçamentárias. Por isso que o valor ficou um pouquinho maior. Tivemos uma receita total de 3,6 bilhões, uma despesa de 3,4, o que representou um resultado orçamentário na ordem de 230 milhões de reais. Lembrando que isso ocorreu principalmente devido àqueles cancelamentos de empenho que ocorreram no final do último trimestre, daqueles 1,4 bilhões empenhados. Por isso que o município conseguiu terminar no azul um aspecto orçamentário. Resultado primário. O resultado primário, a diferença entre o orçamentário é que aqui não estão incluídas as receitas e despesas com juros. E ele representa, de fato, a economia que o município fez para poder pagar as dívidas. Aqui nós tivemos uma receita de 3,6, despesa primária de 3,3 e um superávit orçamentário, superávit primário de 281 milhões. Superando a meta da LDO, que foi fixada em 10 milhões de reais. 11 milhões, praticamente. Aqui, esse terceiro gráfico, ele mostra um comparativo entre resultado primário versus meta LDO ao longo dos últimos anos. Chama-se a atenção o ano de 2014, em que o município teve um primário de uma meta de menos 730 milhões, ante 85 milhões de primário de 2014. Acho que isso aqui, se não me engano, refere-se às receitas de operação de crédito que estavam previstas para o ano e não se realizaram. Em 2016, 281 milhões, ante uma meta de 10 de 11 milhões de primário. Resultado nominal. No período, a nossa dívida consolidada saltou de 3,1 bilhões para 3,8, o que representou um aumento da dívida do município em 23%. Fazendo as deduções, chegamos em uma dívida consolidada líquida de 3,7 bi, variação nominal de 20%. Ou seja, no ano de 2016, a dívida consolidada do município de Guarulhos aumentou 20% em termos nominais. O que representou um resultado nominal de menos 642 milhões de reais. Esse incremento no resultado nominal, na dívida do município, em grande parte se refere ao reconhecimento de dívidas relacionadas ao INSS, que aumentou na ordem de 600 milhões em termos líquidos. E foi o principal responsável pelo aumento da dívida consolidada do município. Então, nós tivemos um resultado de menos 640, ante uma meta positiva de 137 milhões. Se nós pegarmos aqui, dá quase uma diferença entre meta e resultado na ordem de 700, quase 800 milhões de reais. evolução nominal versus meta. Resultado nominal versus meta. Aqui, nesse gráfico, dois itens chamam a atenção, dois anos, 2014 e 2016. Em 2016, a gente acabou de verificar por que ocorreu esse descolamento. e, em 2014, ao que me parece, isso se refere, em grande parte, ao reconhecimento de precatórios, grande parte relacionados ao SAI, o que fez com que houvesse esse grande incremento em 2014. E, aqui, esse último gráfico, ele mostra um comparativo entre primário versus nominal. Então, em 2016, tivemos um resultado primário de 281 milhões, que foi a economia que nós fizemos para tentar pagar essa dívida, porém, o resultado nominal girou na ordem de menos 642 milhões. Saldo de caixa consolidado. Esse slide aqui, ele demonstra o fluxo de caixa do município em termos consolidados. Aqui incluem-se as administrações indiretas, SAIs, todas as autarquias. O município, ele iniciou o ano com uma disponibilidade de caixa de 371 milhões de reais. Tirando-se os compromissos já fixados, o município começou o ano com 4,9 milhões em caixa. Porém, quando a gente salta para a perspectiva da prefeitura só, esse cenário, ele é ainda mais assustador. Com uma disponibilidade de caixa bruta de 350 milhões, tirando as deduções, o município começou o ano, no dia 1º de janeiro, com 182 mil reais em caixa. Então, o município começou o ano com 182 mil reais em caixa. Esses eram os recursos financeiros do município não vinculados. Demonstrativos de limites. Limite de pessoal. Despesa bruta com pessoal, ano de 2014, aqui ele inclui 1,8 bi, sendo que o pessoal ativa 1,7, inativos, 140 milhões, representando 51,5% da receita corrente líquida. Quando é feita as deduções, previstas pela lei de responsabilidade fiscal, chegamos a uma despesa líquida com pessoal de 1,8 bilhões de reais, o que representa 50,3% da receita corrente líquida do município. Lembrando que o limite de alerta é de 48,6, ou seja, o município já está acima do limite de alerta e próximo ao limite prudencial, que é de 51,3%. O gráfico, esse próximo gráfico, ele mostra a trajetória dos gastos com limite de pessoal. A gente viu aqui um aumento expressivo nos últimos anos. Guarulhos saltou de gasto com gasto pessoal 40% da RCL em 2009 para 50,3% em 2016. já chegando próximo ao limite prudencial. Aqui, esse gráfico, esse slide, ele mostra os valores aplicados com educação. Aqui é o seguinte, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, todos os municípios têm que aplicar pelo menos 25% das receitas relacionadas a impostos em educação. Guarulhos aplicou no ano de 2016 629,8 milhões, o que representou 25,7% das receitas correntes líquidas. Aqui, um paradoxo interessante é o seguinte, que apesar do valor nominal aplicado na educação ter caído, o valor percentual relacionado às impostos aumentou. Isso se deve especificamente a queda nas arrecadações que serve como linha de linha base aqui. Limites saúde. Guarulhos aplicou 623 milhões, o que representou 25,4% das suas receitas de impostos. Valor bem acima ao limite mínimo de 15%. Limites dívidas. Dívidas consolidadas. Aqui, esse aqui acho que ele já passou lá atrás, não é? Esse aqui ele estava lá atrás, mas aqui ele tem o último gráfico. Ele mostra a evolução da dívida corrente líquida versus RCL. Outro fator que chama muita atenção, Guarulhos ele saltou, em 2008 ele tinha 1 bilhão em dívidas, o que representava 55,8% da sua receita corrente líquida. Em 2016 fechamos o ano com 105,08% de dívidas em relação a receita corrente. Um aumento bem expressivo se aproximando ao limite da LRF de 120%. Então, aqui nós vimos os quatro principais limites. No caso de garantias, o município de Guarulhos não teve, por isso ele estava zerado, ele não foi incluído aqui. Assim concluo a apresentação e passo a palavra para o secretário. Passo nesse momento a palavra para o nobre secretário doutor Petros. Como todos puderam observar a explanação do nosso diretor de receita imobiliária, o município teve um grande cancelamento de empenhos no final do ano, porque a receita não foi a mesma prevista conforme as dotações orçamentárias que cada secretaria empenharam no início do exercício 2016. 2016. Então, o município hoje tem um grande desafio que nós já estamos constituindo, ou já está, melhor, já está constituído algumas comissões na Secretaria de Finanças, que eu acho que a principal é a que vai fazer toda a revisão da legislação tributária do município, que traga eficiência de forma eficaz, com juízo e responsabilidade, que ao mesmo tempo atraia empresas, gere emprego e faça a arrecadação justa e como ela deve ser feita. Nesse logo que nós chegamos, no início, logo que nós chegamos, foi detectado que muitos devedores do município estavam inscritos no Simples Nacional. E um dos requisitos para você se manter inscrito com os benefícios do Simples Nacional é estar em dia com as dívidas com a sua municipalidade. Então, foi feita uma notificação que hoje acho que tem em torno 67 milhões de reais de devedores que são beneficiados pelo Simples Nacional, algo que nós estamos focados em tentar resgatar alguma coisa para ir sanando nossos cofres. E o que a gente tem pela frente é fazer o equilíbrio financeiro, visar as arrecadações, aprimorar a legislação tributária do município com responsabilidade e fechando todos os ralos que nós a cada dia deparamos com até o modus operandi e os procedimentos administrativos que nos levam a perder receita, com o trabalho da tecnologia alinhada dentro das secretarias, tanto visando controle de gasto, mas focado também na arrecadação. Isso vai nos ajudar muito. algo que nós estamos sanando é a interface da Secretaria de Transporte com as secretarias do município, principalmente a de finanças, que nós não conseguíamos fazer a inscrição na dívida ativa e executar os devedores de multa. Então, isso já está também sendo avançado para que a gente consiga recuperar o crédito de multa da Secretaria de Transporte que não tinha uma interface com a Secretaria de Finanças no seu próprio sistema. Então, nós temos muito que avançar. O terceiro quadrimestre não corresponde à nossa gestão. Estamos aqui cumprindo a legislação que nos exige essa apresentação e, desde já, agradeço e me coloco à disposição para qualquer questionamento. Obrigado, secretário. Antes de abrir para as perguntas, eu gostaria de fazer os cumprimentos ao meu amigo, nobre vereador professor Jesus, no qual convido para poder compor a mesa, vereador. Queria fazer o cumprimento também ao meu amigo vereador Romildo Santos, que se faz presente a essa comissão de finanças. Seja bem-vindo, vereador. E, dando seguimento, eu queria abrir para as perguntas, vereador Geraldo Celestino. Bom dia, senhor presidente. Saudar o secretário Peterson, ao qual eu cumprimento todos os funcionários da Secretaria de Finanças. Em nome do vereador Moreira, cumprimento todos os vereadores. Obrigado, senhor presidente. Eu já estou na gestão passada, nas últimas duas gestões, eu fiz parte da Comissão de Finanças. E naquelas, dos dois mandatos passados, como membro da Comissão de Finanças, eu fazia, eu era o líder da oposição. Então, hoje a gente está numa posição diferente. Hoje a gente faz parte desse governo, fazemos parte da base e continua aqui na Comissão de Finanças. e o que o secretário, o telespectador que está em casa assistindo a sessão, o que o secretário está apresentando é a prestação de conta das metas fiscais do último quadrimestre de 2016 da administração anterior, não é dessa administração, então é de até 31 do 12. E, a livre de perguntas, eu só quero desejar sorte à vossa senhoria, a essa administração, porque a administração anterior, como a gente sempre, eu uso aqui na tribuna, os senhores herdaram aí uma herança maldita, porque mesmo com todo o esforço do secretário de Finanças, que a gente tinha, era oposição, mas tinha um bom relacionamento com o André, dentro da Prefeitura de Guarulhos não existia um planejamento, cada secretaria funcionava como se fosse uma Prefeitura, era uma farra, uma má administração, não tinha um planejamento, e hoje nós vemos aí o tanto que foi empenhado e os empenhos que foram cancelados pela nova administração, por vossa senhoria, que é o novo secretário de Finanças, todas as contas, Romildo, do governo Almeida, de 2011 nós já votamos, nós votamos pela reprovação, infelizmente fomos derrotados aqui no plenário, está aí a conta de 2012 que nós vamos ter que votar, acho que não votou ainda, né Grauco? Ô Grauco, a conta de 2012 já foram votadas na Câmara? Então, 2012 nós já votamos, é, nós fizemos o parecer pela rejeição das contas, porque nós consideramos que valor empenhado não é valor gasto, principalmente na área de educação, a educação é obrigada a gastar 25%, e o valor empenhado no nosso entendimento tem que ser quitado até 31 do 1 do ano subsequente, até 31 de janeiro e não acontecia, então todas as contas do governo Almeida vem sendo rejeitada, nós vamos analisar novamente as contas de 2013 que foram rejeitadas, vai passar pelo plenário dessa casa, hoje numa posição diferente, porque nós temos aí uma maioria da base do governo Gutt, vamos analisar minuciosamente, nada de perseguição porque era o governo do PT, porque nós fazíamos oposição, a nossa análise será técnica, então nós esperamos que essa administração e o trabalho de vossa senhoria, secretário, eu chamo carinhosamente de Peterson, não vou chamar de senhor, é bem mais novo do que esse vereador, vou chamar de você, vossa senhoria, daqui para frente eu acho que o município tem que planejar, estou no caminho certo, fazer o planejamento para não acontecer o que acontece hoje, nós sabemos que o cobertor é curto, a cidade necessita, necessita de, no mínimo, se fosse analisar as questões sociais do município, necessitaria de uns dois orçamentos, agora que nós estamos conseguindo reconquistar a CND, o senhor estava me explicando agora a certidão negativa de débito, porque sem ela a gente não consegue fazer nada no município, para o senhor ter uma ideia, nós perdemos milhões e milhões de verba do governo federal, governo de estado, porque não tinha CND, tudo pela má administração do governo anterior, e isso eu falo, não estou falando aqui nessa audiência, eu falo na tribuna durante a sessão, debatemos junto com a bancada do Partido dos Trabalhadores, não tem nenhum vereador do PT aqui hoje, mas o nosso debate é claro, da má administração do passado, então não vou fazer pergunta a vossa senhoria sobre esse orçamento, porque o orçamento não foi vossa senhoria que gerenciou, mas no primeiro quadrimestre de 2016, que vossa excelência virá aqui no final de abril, começo de maio, nós estaremos fazendo as perguntas, porque a partir de 1 de janeiro o orçamento é de responsabilidade do senhor. Obrigado. Convido o nobre vereador Moreira à vontade. Claro, por favor. Primeiro, meu cordial bom dia, ou boa tarde, sei lá, bom dia, não é? Nem sei que hora que são essas. Bom dia. Quero cumprimentar o secretário, o meu nobre amigo Geraldo, os nossos vereadores e amigos presentes. Gente, eu, como todos aqui sabem, eu sou vereador de primeiro mandato. e eu tenho uma vontade imensa de trabalhar, acreditem. Ontem fizemos uma reunião na Secretaria de Saúde e não foi diferente, viu, Geraldo? Assusta os débitos da Secretaria de Saúde. E daí você se depara com uma situação dessa, que eu não sou economista, eu não tenho informações, mas veja bem, 4,3 bilhões datação inicial. Depois, um empenho que você não tem, obviamente, no meu juiz de valor, de 4,8 bilhões. Depois você, um cancelamento de 1,4 bilhões desse empenho. Depois você vai para o empenho efetivo, 3,4 bilhões. Aí você vai para o valor líquido, 3,4 bilhões, e você vai para o valor pago, 3,2 bilhões. Era essa a colocação, e eu quero saber que mágica o secretário você vai fazer para resolver essas questões, que são várias questões. Muito obrigado. Vereador Moreira, agradeço a manifestação de V. Exª. é uma indagação que todos nós fazemos todos os dias. Mágica na questão financeira não existe. Por isso que os números são muito reais, são consolidados, dívidas consolidadas. O empenho, ele veio no final do ano pela antiga gestão para tentar cumprir com a lei de responsabilidade fiscal, não pensando naquele pequeno fornecedor que quando ele está colocando a sua empresa a fornecer o produto ou o serviço para a prefeitura, ele tem todos os seus desfavorecimentos no equilíbrio financeiro, porque ele tem os prazos e não pode interromper o fornecimento. Então, todos os dias batem a nossa porta fornecedores e prestadores de serviços muito preocupados pela falta de pagamento que uns estão há seis meses, oito meses, desde maio de 2016 sem receber, locadores de imóveis que estão na fase já de despejo. Então, o nosso trabalho na Secretaria de Finanças não está pautado em nenhuma mágica, está pautado no respeito com dinheiro público, gastar o que arrecada, a JOF, Junta Orçamentária e Financeira, o qual o meu secretário adjunto, ele tem liderado as quartas e terças-feiras, que é para gastar o que está previsto, contingenciado a 30% até o final do ano. Então, na campanha eleitoral, diziam que talvez faltasse maturidade ao prefeito e hoje eu vejo que sobra maturidade nesse governo e a maturidade se dá com trabalho e contra trabalho não existe argumento. Então, é por isso que nós estamos trabalhando de 15 a 18 horas por dia que essa é a nossa mágica, deixar a família de lado, deixar nossos compromissos, amigos, para se dedicar ao município de Guarulhos. Muito obrigado. Faço o convite ao nobre vereador Romildo Santos a fazer a pergunta para o secretário. Boa tarde, presidente, vereador, secretário, vereadores, presentes, funcionários da Finanças, assessores. Na realidade, não vim fazer uma pergunta, eu vim aqui só fazer uma explanação. Na realidade, nós já ouvimos aqui vários secretários, vários, digo dois, fazer aqui o seu acerto com a dimestral. Eu lembro bem que teve uma vez só tinha aí o vereador Eduardo Carneiro, o secretário Ernesto Seabra, não tinha mais nenhum vereador aqui. e ele explodiu tudo, os valores, as planilhas, e eu e o Eduardo Carneiro conversamos naquele dia, isso aí não bate, a conta não fecha, vai explodir. E aí, secretário, diz uma coisa, o que vai acontecer no futuro? A prefeitura vai ter dinheiro para pagar as suas responsabilidades? resumindo, ele falou, não vai ter. Está registrado os anéis dessa casa para a taquigrafia. Ele disse isso, se não me engano, em 2010, final de 2010, e aí está a prova da dívida altíssima, 2 bilhões e 900 milhões, se não me falha a memória do Saico Assa Besp, 4 bilhões e 300 milhões de dívida total, e eu vejo o seguinte, eu estou animado, como diz o vereador Geraldo, nós somos da oposição durante oito anos, e a gente vê que muitas coisas mudaram aqui na cidade. Estou dizendo isso aqui, porque está sendo transmitido pela TV Câmara, canal NET, nós estamos vendo muitos gastos desnecessários na atual administração, por exemplo, eu recebi uma informação que a Secretaria de Educação já cortou cerca de 80 milhões de contratos, um contrato que era um absurdo, que era de um buffet de um milhão e meio, nós temos contratos de reformas de escolas que foram cortados também, estão sendo analisados, e aí a gente vê as escolas em uma situação difícil que não tem nem dinheiro para poder contratar para cortar o mato. Asfalto ruim, 700 e poucas ruas sem asfalto, fornecedores que não recebem, o sistema de transporte que não recebe o subsídio, dificilmente você tem dinheiro hoje para qualquer pasta, seja da saúde, seja do meio ambiente que não tem roçadeira, o secretário abriu o seu coração e disse que tem 17 roçadeiras para o município de Guarulhos e teria que ter 70 roçadeiras para poder cuidar do mato, chove, cresce a todo momento e a manutenção. Veículos quebrados, nós não temos uma frota adequada, a Secretaria de Transportes não tem motos, a cidade grande, 347 quilômetros, o desafio é grande. E qual é o principal de tudo? Dinheiro. Nada funciona se não tiver dinheiro. Então, secretário, o senhor está sendo mais observado do município. Então, eu vim aqui pedir para Deus te dar sabedoria, direcionamento, para que realmente o senhor consiga fazer uma excelente gestão, que consiga enxugar junto com os outros secretários para poder fazer essa cidade crescer. Porque quem sofre somos nós, nossas crianças fora da creche, 8 mil crianças fora da creche, aí você vai colocar 8 mil crianças na escola, eu não tenho o número, mas comecei a fazer uma conta recentemente aí, acho que nós vamos ter que ter mais 26 milhões para cuidar dessas crianças, se não me falhar a memória, cada criança custa 275 reais, você vai multiplicando aí depois a merenda mais para essas crianças, mais transporte escolar, dependendo, mais material escolar, quer dizer, tudo que você coloca, fora as UPAs que vão funcionar, mais dinheiro para contratar profissionais. Então, eu estou aqui, eu vi o Moreira falando já da mágica, do que tem para trás, mas eu estou contente que alguns estão recebendo já a partir de janeiro, como eu disse aqui na Câmara, semana retrasada, os próprios micrereiros e os empresários receberam já uma parte do subsídio, que na gestão passada não conseguiu fazer essa mágica, estava 8 meses atrasado. Então, eu estou achando, o secretário, que o senhor já está fazendo mágica, como que o senhor conseguiu já pagar metade do mês de janeiro, no final de janeiro, e eles, 16 anos, não conseguiram, estão com 8 meses atrasados. Então, Moreira, o secretário já está fazendo uma mágica boa, uma mágica da administração, que é enxugar realmente, ver o que é urgente, necessário, para poder fazer funcionar. Começo de ano, 50 e poucos dias de mandato, a gente já vê veículos na cidade de todas, de várias secretarias, trabalhando, a gente não via isso antes, a gente vê os funcionários da prefeitura mais empolgados, com menos 2 mil funcionários na prefeitura, e a prefeitura está rodando. Então, o que é dizer? Realmente, a administração está sendo feita. É esse o sentimento que eu tenho. Eu acredito, acredito que vai melhorar, e a gente está disposto aqui, está na Câmara Municipal, dando esse crédito, não só para o senhor, mas para todos os secretários municipais, e que puder contar com a gente. Uma coisa que eu sou bom é de matemática. Trabalhei durante 21 anos com finanças, importação, contabilidade. Então, eu sei bem qual é a sua situação. E desejo sorte para o senhor, e estou à disposição para poder ajudá-lo. Obrigado. Muito obrigado, vereador Romildo, pelas palavras, pela sensibilidade com a Secretaria de Finanças. E nos colocamos de pronto a atender toda a demanda que vem dessa casa. Que uma coisa eu digo, eu sempre respeitei e vou respeitar quem tem voto. Porque quem tem voto, tem muita gente lá atrás sempre pedindo, e tem uma demanda que urge, e o Executivo tem que atender. Muito obrigado. Vou usar o de seguridade. Só para fazer um, completar com o secretário, antes que encerre a audiência, nós estamos tendo um grande problema no município hoje. O município, da grande São Paulo, foi o município que mais recebeu empreendimentos imobiliários. Grandes construtoras vieram para a cidade, investido no município, e todas as construtoras, durante a construção, eles já pagam o seu INSS, que é obrigatório. A obra estando pronta, o empreendedor, ele tem que ter a certidão do INSS para receber o habítice da SDU. Então, ele vai no fácil, protocolo, um pedido, certidão negativa de quitação do INSS. Fica na Secretaria de Finanças e sem essa certidão, a SDU não consegue fornecer o habítice. E os empreendedores, depende de financiamento bancário, depende de liberação dos imóveis. Para o senhor ter uma ideia, nós temos pedido de certidão, como já falei com a senhoria pessoalmente, nós temos pedido de certidão de cinco meses. Cinco meses o empreendedor pagou, consta que ele pagou, está na mão do fiscal e essa certidão não sai. Então, eu estou pedindo para ficar registrado nos anais dessa casa, aqui fica registrado o meu protesto, não é culpa dessa atual administração, já vinha da outra, mas nós temos que tomar uma providência imediata, porque o empreendedor investiu no município, pagou o INSS, hoje o sistema é informatizado e por que não fornecer imediatamente essa certidão, fica na mão de um fiscal. É um absurdo. Sei que o fiscal tem o poder de, como fala, poder, ele é autoridade tributária, ele tem o poder dele, às vezes passa até por cima do secretário e o contribuinte não pode ficar dependendo de um fiscal para ele receber o seu hábitos e conseguir ali o financiamento do bancário e entregar o seu empreendimento ao contribuinte aquela pessoa que comprou o apartamento. Prejudica duas pessoas, prejudica o investidor e prejudica o contribuinte que foi lá e comprou o apartamento. Então, eu pediria para a vossa excelência ver com carinho essa questão, porque tem vários, vários empreendedores que procuram, procuram a Câmara Municipal, então, eu pediria para a vossa excelência que a gente de beleza ver com carinho essa questão para liberar com mais agilidade essa certidão. Registrado, vereador. Senhor secretário, eu gostaria de aproveitar em sejo, eu gostaria de fazer duas perguntas. A primeira pergunta, qual o impacto do alto valor do cancelado do empenho de 2016 e o que essa gestão está fazendo para que não ocorra isso esse ano? Vereador Wellesley, oportuna pergunta. O impacto desse alto cancelamento de 1,3 bi em 2016 de empenho vai gerar bastante pagamento por indenização na gestão do prefeito Guti no ano 2017. então são credores, são fornecedores que tiveram uma atividade, um serviço ofertado ao município que ao final foi cancelado o empenho e ele vai recorrer das vias legais para ter esse pagamento. E o que nós estamos fazendo para que evite em 2017 o que ocorreu em 2016 é justamente o que eu já mencionei no início um papel que hoje está à frente de um trabalho Hércules que é o do Mário Sasaki junto a JOF que é a Junta Orçamentária e Financeira formada por finanças, governo, jurídico e controladoria interna para que nós coloquemos o empenho de acordo com a previsão orçamentária e a arrecadação real e a cota financeira de cada secretaria. Só assim que nós vamos ter um equilíbrio fiscal e financeiro e responsabilidade nos gastos com dinheiro público. Ok. E qual que é a situação da CND hoje no município senhor secretário? A CND é um instrumento principal para que o município tenha seus convênios seus repasses do governo federal do governo estadual e hoje o município de Guarulhos não goza desse privilégio de manter relações financeiras e ter esse repasse por causa das dívidas com o INSS no passado a Previdência que computando hoje dá 1.4 1.5 nós já fizemos todos os esforços desde o dia 2 de janeiro na segunda-feira que assumimos estamos com a ajuda do prefeito da sua assessoria das secretarias interligadas com uma grande expectativa e perspectiva que hoje no dia 23 de fevereiro com quase 53 dias de governo nós possamos ter no final do dia essa CND que nos levará a manter relações institucionais com o governo federal governo estadual na busca de recursos na busca de convênios e no progresso da própria cidade então acredito que a CND com tudo que nós buscamos o empenho dos funcionários da casa uma funcionária que tem nos ajudado muito aqui presente que é a Marcia Calvino de despesa ela que faz nossa relação com a Receita Federal eu acredito que hoje com a apreciação do nosso pedido de parcelamento já com o pagamento da primeira parcela pelo município o procurador conceda a CND ao município de Guarulhos que tanto almeja e necessita isso é um avanço para a nossa cidade obrigado secretário eu gostaria de convidar o nobre vereador professor Jesus para fazer uso da tribuna boa tarde presidente vereador Wesley Casaforte secretário Peterson todos os vereadores Moreira vereador Geraldo vereador Romildo todos os presentes a mesa na realidade também presidente secretário eu nem quero fazer pergunta apenas só quero corroborar na minha fala e parabenizar pelo trabalho eu sei que realmente foi uma tarefa árdua difícil mas eu li uma frase que nós aprendemos andar não com regras mas é caindo e levantando e eu tenho certeza que esse governo talvez pode ter caídas mas com certeza vai levantar e eu tenho certeza que nós estamos aqui para ajudar ao município de Guarulhos e eu vendo a explanação comecei a pensar sobre a responsabilidade fiscal tantas coisas e como já bem disse o Moreira aqui eu sei secretário talvez tenha que fazer mágica o Romildo já disse que você já está fazendo mágica mas com pessoas competentes com pessoas realmente que tem trabalhado realmente que tem um olhar para a cidade de Guarulhos nós como vereadores e a população nós queremos muito ver essa cidade novamente crescer e ser o que era porque Guarulhos merece então eu quero aí agradecer e com certeza conte com essa casa nós estamos aqui à disposição tudo que for para melhorar para este município eu tenho certeza que essa casa está aqui à disposição para que possamos fazer o melhor para a cidade de Guarulhos muito obrigado vereador Jesus agradeço aí a colocação a sensibilidade com a cidade de finanças também como o vereador Romildo todos que tiveram na tribuna e coloco a cidade de finanças à sua disposição para fazer o melhor para o Guarulhos gostaria de convidar o senhor Arivaldo Arinaldo perdão o senhor Arinaldo quero cumprimentar o presidente da comissão vereador Wesley vereador Moreira vereador Geraldo Celestino cumprimentar o secretário Peterson e os funcionários todos aí da casa na verdade eu vou utilizar um pouco aqui a tribuna só pelo seguinte o vereador Geraldo Celestino ele insiste em ficar dando um pontapézinho no governo lógico o governo teve seus erros e seus acertos quando fala em sim herança maldita eu acho que aí a gente tem que também pensar um pouco vereador Geraldo Celestino que a situação do governo finanças é verdade aí é só é um alerta vem também decorrendo o vereador Romildo foi bem feliz aqui quando subiu na tribuna e colocou colocando que já existia uma situação em 2010 certo e essa herança maldita como diz que o senhor viva afirmando ela foi bem concorrida na eleição 2016 quantos candidatos queriam pegar essa herança maldita infelizmente o o o vereador então o vereador Guti se candidatou ser prefeito foi eleito e realmente agora tem uma situação em mãos que tem que resolver tá aí o secretário já né propondo as suas resoluções para que resolva essa situação mas essa casa também tem a sua a sua culpa em certas coisas maioria das coisas que vem aprovada a prefeitura não faz nada sozinha sem essa casa dizer sim ou não então vamos baixar um pouquinho e dizer olha estamos pronto tenho ouvido aí o discurso agora dos novos vereadores o líder de governo dizendo vamos olhar pra frente vamos ver o que que se pode ser feito porque não adianta ela ficar culpando agora o passado e não resolver o presente era uma situação a outra coisa que eu queria colocar secretário eu sei que o senhor tá aqui como ordenador de despesa mostrando a situação de despesa mas no final do ano com a eleição do vereador Gutt a prefeito foi-se criada uma comissão né uma comissão de 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 eu não lembro de transição que verificou toda a situação do governo anterior para a situação do governo futuro dentro dessa situação estavam os cargos dos comissionados que se extinguiria todos em 31 do 12 aí a pergunta que eu faço ao secretário eu sei que o senhor como repito como ordenador de despesa e hoje se o governo se o prefeito dissesse pague-se a esses comissionados que foram desoralados teria caixa para fazer isso porque secretário o que a gente vê é uma situação que eu sei que tem que enxugar a máquina tem que fazer várias situações na coisa agora a primeira situação que se faz é penalizar o funcionário se esses funcionários estavam errados uma lei foi declarada inconstitucional mas esses funcionários trabalharam aí vamos dizer que tinha alguns no meio que não trabalhavam então esses alguns a gente sabe e não deve os demais se penalizaram por isso algum e a minha questão seria isso se fosse ordenado dizendo hoje paga-se os funcionários comissionados existiria caixa para isso era essa minha pergunta pela ordem vereador geral do celestino eu vou ser bem rápido que eu já ofereci a palavra duas vezes quando eu falo em herança maldita eu vou falar tem grande respeito para a senhoria quando o Lula assumiu o governo do Fernando Henrique pegou o país estabilizado gerando emprego melhorando o PT falava aquela herança maldita e hoje o Guti pegou o município muito pior daquela fase do Fernando Henrique então para nós lembrarmos aos vereadores do PT lembrar o PT nós falamos em herança maldita isso a gente vai falar e vamos continuar falando porque com todo o respeito que eu tenho pelo André o André com a Secretaria de Finanças ficou três anos aqui no município vocês tiveram sorte de ter o André porque ainda conseguiu equilibrar as metas fiscais do município teve essa sorte mas cada secretaria eu continuo afirmando cada secretaria na prefeitura você vai no meio ambiente não tinha lima para molar inchada não tinha estrutura a prefeitura totalmente totalmente quebrada então eu vou continuar usando essa frase que eu aprendi com o PT na época que o Lula assumiu o governo falava em herança maldita senhor secretário senhor Arivaldo Arinaldo assessor do vereador José Luiz do Partido dos Trabalhadores a colocação do senhor quanto aos funcionários que foram exonerados eu acompanhei muito bem eu estive com o prefeito no Tribunal de Justiça de São Paulo com o doutor Paulo Dimas o município gastou 450 mil reais com o escritório de advocacia para desenvolver o PL que foi questionado logo no ano 2013 como inconstitucional gastou dinheiro para fazer um projeto de lei inconstitucional perdeu em primeira instância recorreu perdeu em segunda instância foi levado ao órgão especial passaram-se quatro anos até o término do segundo mandato do prefeito Almeida com todo respeito mas para ele ficou muito cômodo tratar os funcionários com cargo inconstitucional porque a modulação do órgão especial determinou que esses cargos valeriam até 31 de 12 de 2016 ou seja até o último dia do governo dele então o prefeito ele está nesse momento afinando as cordas do instrumento sabendo onde ele está e não dá para a gente sair pagando questões que ainda está sendo questionado e pior tem muita denúncia de funcionário fantasma então nós queremos pagar realmente quem trabalhou quem é que estava de fato com aquele benefício aquele direito e se ele falar que está na forma da lei está conforme a legislação determina e não está contrariando nenhuma legislação e não está cometendo legalidade a Secretaria de Finanças vai estar para atender mas infelizmente o caso onde chegou era para ter sido sanado em 2014 e deixaram correr até 2016 e no apagar das luzes não tiveram o ato administrativo de validar o ato do judiciário praticado pelo executivo teve que o prefeito Guti no dia 2 fazer essa exoneração para validar o ato que é um ato jurídico administrativo complexo que é a determinação do judiciário tendo que ser cumprido pelo executivo então infelizmente leve ao Partido dos Trabalhadores essa irresponsabilidade que está no nosso colo hoje e nós temos que ter discernimento cautela para fazer a coisa como ela deve ser feita muito obrigado convido o senhor Erinaldo a fazer o uso da tribuna Boa tarde a todos em primeiro lugar boa tarde presidente da comissão Wesley fico satisfeito em ver mais um jovem na Câmara Municipal portanto não deixa de ser experiente jovem na idade em nome do senhor cumprimento a todos os vereadores presentes e antes de mais nada gostaria de fazer um convite a todos que estão em casa que são jovens venham participar da Câmara Municipal falar só nas redes sociais não dá tem gente aí que critica o trabalho dos antigos com mais idade mais experiência mas é muito importante e muito gostoso vir ouvir e ver o debate do vereador Romildo Santos do vereador Jesus do vereador Wesley do vereador Geraldo então eu sou assíduo assessor de vereador e sou assíduo à Câmara Municipal cumprimento também o senhor secretário mais um jovem porém porém vejo que a sua face parece estar um pouco cansada por ser uma pasta complicada mexe com números eu acho que o senhor não anda dormindo direito imagino bom mas o que eu vim aqui fazer eu sei que cada pasta tem a sua ordem financeira porém moro numa região que só de falar já arrepia são 12 anos que a gente vem aqui sempre ouvir fazer as mesmas cobranças das mesmas obras moro na região do bom cesso então vamos falar do treino de bom cesso vamos falar do céu eu sei que o ano passado eu fiz essa mesma cobrança ao secretário Moacir que era o secretário da pasta da educação fiz ao secretário de finanças e todos me disseram que havia tributos para continuar as obras e essas obras não seriam paradas no ano de 2017 com a chegada do atual governo não tem nem como eu colocar para o senhor que vocês são responsáveis ou não né mas eu queria que o senhor confirmasse porque hoje na região de bom cesso sou tenho 40 anos de idade moro lá 35 então como eu gosto muito de política desde os 14 fundei Grêmio de escola eu sou uma das referências né então o pessoal procura a gente anda muito e eles perguntam e a obra vai parar e a obra por mais que saia no jornal que vai dar continuidade mas o pessoal está vendo pouca movimentação a gente tenta explicar que agora é localizado então por isso que às vezes você não vê muito maquinário mas eu gostaria que o secretário falasse se a continuidade se o orçamento ainda está disponível no céu no caso do céu eu sei que a pasta é da educação e o Moacir o secretário tinha falado que até 2017 tinha tributos mas depois disso não teria se isso procede como se o senhor tem alguma base sobre isso desde já agradeço presidente por mais essa oportunidade pela ordem vereador Romildo Santos senhor presidente eu só pedi a questão de ordem que eu vi ele falando dos céus e é um assunto que me interessa que eu lutei muito também pelo céu do São Domingos e o que acontece só para deixar também claro para todos a gente passar que também a gente fez algumas cobranças outros vereadores também o céu do São Domingos o céu continental o céu do Itapejica o céu do Bom Sucesso e tudo mais o que aconteceu é o seguinte a maioria deles uma empresa foi contratada ela ganhou a licitação no caso do céu do São Domingos tinha 67 funcionários trabalhando a empresa não recebeu dinheiro o primeiro mês o segundo o terceiro o quarto o quinto o sexto rompeu o contrato quebrou a rescisão jogou todo não só o céu do São Domingos mas outros céus o UBS e tudo mais o vereador Geraldo acompanha bem isso o vereador Jesus são os mais antigos foi repassado para o Guarul para o Guarul saúde financeira dela hoje 240 milhões de dívida não precisamos falar nada colocava lá meia dúzia de funcionários antiga administração para poder dizer que estavam trabalhando que ia terminar as obras não terminaram claro que demorei uns 30 anos para poder terminar as obras do céu o dinheiro gasto como ser assessor é bom todos os assessores os vereadores fazerem requerimento para a prefeitura a câmara nunca deixou de aprovar nenhum requerimento para poder levantar quanto que foi gasto com essas construtoras e quanto que foi gasto pela Proguarul o valor nós já tivemos algumas reuniões com o secretário de educação ele disse que a Proguarul vai tomar conta dessas obras para poder acelerar essas obras principalmente por uma razão básica falta crianças na rede de ensino as crianças precisam de escola então nós vereadores já fizemos a reunião inclusive hoje de manhã tive na educação com a comissão de educação da câmara o vereador o vereador Toninho da farmácia o Magno e tinha mais um que eu não lembro quem que era que estava lá também junto com os técnicos da câmara que foi falar desse assunto também dos céus e o mais rápido possível então de acordo com a liquidez que a prefeitura vai ter o repasse dos 25% vai ser repassado para o Guarul que vai sair mais barato não vai ter problemas burocráticos porque as vezes a gente faz uma licitação a empresa ganha aí ela desiste e passa para a segunda com o preço da primeira então essa é uma situação o treino de bom sucesso só para poder falar é um sonho meu também desde criança não moro lá na região é vergonhoso foi inaugurado já umas três vezes não é verdade o Geraldo e me lembro bem da ponte de Guarulhos também que foi inaugurada quatro vezes nós fomos lá para poder tirar foto da inauguração uma ponte que ninguém enxergou a lugar nenhum então acho que a herança viu ali que o Geraldo fala a herança maldita é isso aí é difícil porque quem sofre somos nós a população então secretário não sei se eu ajudei o senhor ou não mas o que eu sei é o conhecimento referente ao tema céu vai ser passada para a Proguaru a Proguaru vai assumir e vai acelerar os céus o mais rápido possível para poder terminar de acordo com a comissão de educação que esteve hoje a Secretaria da Educação que por um acaso eu peguei o assunto e o trevo de bom sucesso só Deus para ajudar viu só Deus para ajudar e porque lá a dívida é muito grande mexer colocaram terra daqui para cá terra daqui para lá o maior problema lá hoje se eu não me engano é desapropriação desapropriação tem que tirar tem que tirar o motel tem que desapropriar o motel tem que desapropriar mais alguns imóveis para depois continuar as obras enquanto não desapropriar não tiver dinheiro para poder pagar efetivar a obra não vai continuar andando é isso que eu sei de informação que eu fiz parte também da comissão de transportes obrigado senhor secretário obrigado pela pela força vereador Romildo já dando a linha aí do que está pendente com o trevo do bom sucesso conhece a Finco sabe o que fala Erinaldo respondendo a sua questão a vontade política do prefeito é muito grande para que seja solucionado nós tivemos uma reunião ampla ele está baixando um decreto aonde todas todas as pastas envolvidas com seus representantes para viabilizar o que for necessário desde a bandeirante energia na remoção dos postes fiação até a secretaria de secretaria de assuntos jurídicos para fazer o trabalho na questão legal de desapropriação no que couber então quer dizer e a nossa parte de finanças é garantir o pagamento parece que está na vigésima primeira medição 2 milhões e 634 mil salve minha memória já disponibilizado pela Caixa Econômica Federal a CND é importantíssima para a gente que nós pudéssemos dar sequência nas próximas medições porque muda a gestão e a superintendência da Caixa muda os gestores cada um entende de um jeito então nós estando regular facilita todo esse trabalho junto ao financiamento da obra e da parte do prefeito até o final do ano tudo correndo bem a conclusão da obra será da vontade dele e de todo secretariado que está envolvido e com essa missão de entregar o trevo do bom sucesso à população de Guarulhos muito obrigado obrigado senhor secretário eu quero aqui fazer os cumprimentos ao Kaique da Juventude do PSC que se faz presente seja bem vindo fazer os cumprimentos ao meu amigo Adail que se faz presente quero já fazer os cumprimentos e o agradecimento também ao economista ao Grauco técnico de finanças dessa casa de leis que contribui muito para essa casa obrigado Grauco agradecer a toda a equipe também da TV Câmara e nada mais havendo a tratar nessa sessão declaro a presente audiência encerrada muito obrigado e nada mais . Olha essa audiência pública de prestação de contas das metas fiscais referentes ao terceiro quadrimestre de 2016. Aqui ao meu lado está o atual secretário de Finanças, Peterson Juan. Secretário, a gente viu aqui nos dados apresentados pela Prefeitura que o resultado nominal foi bem abaixo da meta que foi estabelecida no ano passado, um crescimento também de 20% da dívida consolidada. Um dos projetos que foi bastante discutido agora do Prefeito Guti para tentar equilibrar as finanças foi com relação à reestruturação administrativa da Prefeitura. Queria que o senhor falasse também um pouquinho disso, porque nós vimos que os gastos com o pessoal ficaram em 50,3%. Com esse projeto, qual é a expectativa da Prefeitura em tentar diminuir esse índice? A expectativa da Prefeitura com a reestruturação administrativa Ela é justamente para tornar o serviço público eficiente, tratar com a lei de responsabilidade fiscal com muita responsabilidade e com certeza as pessoas que estão empenhadas nessa tratativa e remessa do projeto de lei para a Câmara, eles estão muito pautados e focados no respeito ao limite dos 54%, com gastos com pessoal, onde ali vocês viram que a maior parte é educação e saúde que consome todo o orçamento do município e querendo talvez separar os insumos, as despesas com locação, com os próprios e de pessoal, isso não há separação. Então aquela grande parte ali de quase 70% do custo do município com essas casas envolve muito, muito mesmo o gasto com o pessoal. Então a reforma administrativa está pautada em trazer a eficiência e respeitar a lei de responsabilidade fiscal com certeza. A expectativa é baixar de 50% ou ainda não tem esse valor? A questão de baixar os 50% é até incomparável com o ano anterior, porque a arrecadação nem sempre é a mesma. Os municípios sofrem com as crises fiscais, que hoje você vê o estado do Rio de Janeiro, você vê outros estados do Brasil e Guarulhos não é diferente. Então talvez a arrecadação, o custo com o pessoal pode ser menor ou igual, mas o reflexo do nosso orçamento acaba sendo até maior por causa da ausência de aumento de arrecadação. Muito obrigada, secretário. Muito obrigado a vocês, um abraço a todos os telespectadores da TV Câmara e vamos torcer para que Guarulhos tenha um novo horizonte, uma nova perspectiva com relação às finanças do município. Muito obrigado. Então essa foi a audiência de metas fiscais de hoje e a gente vai encerrando essa transmissão ao vivo, mas lembrando que ainda hoje, a partir das duas horas da tarde, nós temos sessão ordinária. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. 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 TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.